Ainda era amanhã Quando você partiu Sem uma palavra dizer A porta aberta que você deixou Eu não pude fechar Falta você me faz Saudade o amor me traz Só Deus quem sabe porquê Me diz porquê Você está longe de mim Me diz porquê Você está longe de mim Acordo toda manhã Pensando que vou ver Na minha janela você Escrevo poemas Pra te enviar Escrevo uma carta pra mim Falta você me faz Saudade o amor me traz Só Deus quem sabe porquê Me diz porquê Você está longe de mim Me diz porquê Você está longe de mim Eu não pude fechar Você está longe de mim Eu não pude fechar Se inscreva no canal Ainda era amanhã Quando você partiu Sem uma palavra dizer A porta aberta que você deixou Eu não pude fechar Por falta você me faz Saudade o amor me traz Só Deus quem sabe por que Me diz Por que você está longe de mim Me diz Por que você está longe de mim Me diz Por que você está longe de mim Por que você está longe de mim